Teu tarracho é bom Cuidado comigo Quando estou contigo Fico possuído Vamos tarrachar Vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, tata rachinha Ai, ai, quero te possuir Ai, ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, tata rachinha Ai, ai, quero te seduzir Ai, ai, vem malandrinha Se continuar assim Vou ter que te mostrar o melhor de mim Do jeito que eu estou a enlouquecer Para mim está a ser um grande prazer Estar agarrado a ti, sentir o teu calor Cheirar o teu perfume A chapa está quente Então já estou no lume Deixa esquentar Cuidado comigo Quando estou contigo Fico possuído Sim Vamos tarrachar Vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarrachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, tata rachinha Ai, ai, quero te possuir Ai, ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio, sim Ai, ai, tata rachinha Ai, ai, quero te seduzir Ai, ai, vem malandrinha Eu sou um demônio, e tu uma diabinha Vou te possuir, baby, na minha cozinha Encosta mais em mim Vem, malandrinha Vou te dar aquela pura, pura tarrachinha Vem, aproxima mais um pouco Me tarracha desse jeito, baby Fiqueiro fica louco Fiqueiro fica louco Sou tipo um culoso Ai, 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 ai Ai, ai Me levo teu colabossom Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Me levo teu colabossom Ai, ai, ai Amém Ai, ai